Sou sempre uma candidata artista, acho que nunca sou completamente profissional. Puxa, que coisa, hein? É um erro, mas ao mesmo tempo é uma diversão, um acerto. Riobaldo, tatarana, que tal, pode ser. Minas é samba e é uma coisa que não se pensa quando se fala em Minas Gerais. Quer que eu seja óbvia? Então vamos. As pessoas é que precisam de ter lugar na cidade e não os carros. Pinga, pachaça, aguardente, mineira. Fim de semana no boteco. Puxa, mas essas perguntas são um desafio, né?